Tchau, tchau. Ah. É. Começando o vlog de uma maneira diferente, eu diria... Ele pode prender o meu pé aqui, ó. Tá vendo? Não vai utilizar as estrelas com essa boia com o pessoal chum. Deideira. Enfim, começando mais um vlog. Eu tô... Meu... Meu crachete se prendeu da cintura e estou preocupado. Tô tentando prender, mas tá difícil. Enfim, gente, muito bom dia. Boa tarde e boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Agora eu tô indo embora. Dia hoje, segunda-feira, que foi conturbado, viu? Hoje era um dia que foi conturbado. Deixa ela no pescoço, meu irmão. É isso, espera. Hoje o dia foi conturbado, viu? Hoje o dia foi... Foi chato. Foi nem por isso aqui. Foi por problemas externos. Não vou nem falar, mas, mano, por que é problema chato? Quase me fudir legal, cara. Desgraça a Deus, não dei nada, mas... Foi quase, viu? Agora eu tô voltando. Hoje eu fiz a introdução de a Páscoa. Muito bom dia. Boa tarde. Boa noite. Bom, gente. Eu acho que não tem muito mais o que fazer hoje. Mentira, eu tenho que gravar. O vídeo da semana que ainda não gravei. Eu tava... Coisa de outras coisas, tá ligado? Mentira, eu tava com preguiça hoje. Não tem um problema que eu tava comentando. Não sei se eu não consegui ficar basicamente Cheirando atrás disso. Infelizmente. Mas, ok. Na verdade, eu queria fazer um vídeo sobre o Léo Lins, Sobre o caso de arte e tal. Só que... Eu não gostei da maneira como eu tava conduzindo. Eu não achei que foi o melhor que eu podia fazer. E não... Sinceramente. Esse assunto eu prefiro... Se não for ficar de uma maneira muito boa, Vai ficar de uma maneira muito ruim. Então. Eu prefiro só deixar quieto. O vídeo já tá com roteirizado já. Que é o smartwatch. Eu ia ser mais ou menos o que eu falava. Até porque eu vou falar muito da minha experiência com o smartwatch. E como pode agregar na vida e tal. No geral, então. É um vídeo muito mais aberto. Muito mais suave. Então, é isso aí. Não prometo ser grandes coisas. Pra poder gravar. E o vídeo vai ficar bom. O vídeo vai ficar muito bom. Porque eu sei. Quero falar pra vocês. Esse negócio de não poder correr de manhã. Mano. Tá me fudendo. Tá fudendo meu horário. Porque eu sempre tento planejar. Já pensando. Em como eu vou andar de manhã. Tá ligado? Porque primeiro. Eu tenho mais vontade. Pra que eu levantar cedo. Quando eu tô... Quando eu vou correr de manhã. Porque eu gosto mais. Não é mais prazeroso. Tá ligado? Não sei exatamente. Vou explicar um pouquinho. Mas é melhor. Esses dias. Como eu não tô podendo andar. Por motivos de tornozelo. É melhor. É todo fudido. A história tá merda. Eu tô dormindo tarde. Eu dormindo mal. Não tô dormindo legal. Tô acordando tarde. Até porque também. O único compromisso no dia. Pra valer mesmo. É. Aqui o Butantan. Que é o horário de tarde. Por exemplo. Agora eu sou meio de 20. Ainda tô no horário tranquilo. Dá tempo de eu comer. Dá tempo de eu poder fazer alguma coisa. Suave. Mas mano. Eu não sei lá. É. Eu ainda tenho outras coisas a fazer. Ainda tem outro trabalho. Né. Eu ainda não tenho outros trampos. Tô trampando só aqui. Tá ligado? Então porra mano. Tá. Fizendo com a pessoa. Mas é uma vez. Com o tempo a gente vai ajustando. Tá ligado? Com o tempo as coisas vão se encaixando. A gente vai vendo. Pode mudar. Pode melhorar. Eu por exemplo. Agora mano. Eu sei que eu tenho que dar um pouco mais de gás. Pra ter mais vontade de levantar de manhã. Porque eu tô acordando no horário certo. Mas só que tá me faltando vontade de levantar. Por exemplo. Eu tô acordando. Por exemplo. Hoje eu acordei 6 e 50. Da manhã. Acordei 6 até. No horário bom. No horário padrão. Só que porra mano. Como eu não. Como sei lá mano. Não ia andar. Não ia fazer nada. Que pra mim é muito importante. Apesar de que a gente tava visto no meu. Muito importante. Eu não. Não tive força pra levantar. Então eu vou ter a dormir. E daí eu acordei quase 11 horas. Acordei 10 e pouca. E aí eu me fudi. Aí eu me fudi legal. Mas tudo bem. Quero ver se consigo a gente amanhã já. Se já. Vou dar um pouco mais cedo já. Vai fechar. Fechou. Safe. Safe. Mas ó. Tá difícil. Tá difícil. Mas tudo bem. Vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito no caso né. Cara. Hoje eu peguei chocolate. Hoje eu peguei. Agora aqui no bagulho de atrás. Não. Não tá. Não tá. Peguei ali alguns chocolatinhos. Pro próprio deixar comigo. Tá. Tá. Gente. Quando eu precisar. O for usar. Tá aí né. Sabe por que mano. Não. Mas esse horário. Como eu era. Ainda tá muito bagunçado. Chocolate ajuda a seguir as coisas. Com mais tranquilidade. Tá ligado. Deixa eu pegar a chara do carro. Deixa eu ir aqui pela frente. Pelo pedra. Deixa eu pegar essa. Vai comer pra apresada. Não tá de porra. Gente hoje foi legal. É porque é tudo muito começo né. Ainda não sei muito o que dizer. Não sei muito como vai ser. Ainda tá muito no começo. Mas eu tô gostando cara. É que é o tipo de coisa que eu esperava nunca ter na minha vida. Muito legal inclusive. Sério. Muito da hora. Preciso dar uma lavada nesse carro. Apesar que o grosso minha mãe já tirou. Tava precisando. Tirar aqui a bolsa. Já foi já o meu crachá junto. Não era intenção. Mas. Tá bom. Fé. Ai. Agora nós vamos nós pra casa. Pegar trânsito na Marginal. Que da boa. Cara meu. A minha rotina tá tão quebrada. Tá tão ruim. Que agora mano. Cedo pra caralho. Eu tô morrendo de sono. Tô quase caindo. Eu tô abaixo. Isso aqui ó. Pré treino na veia. Filha aqui. Mano. É porque eu não tenho como bater na minha veia. Tá logo mano. Aqui pra dentro. Porque tá foda mano. Tô exausto. E nem é de coisa que eu fiz. Tô só exausto. Porque minha rotina tá ruim. Tô toda quebrada. Mas eu vou tentar forçar. Isso dá certo. Essa semana ainda. É o meu objetivo. Bom. Pelo menos agora eu termino de editar o vídeo de amanhã. Tá aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que tá? Tá aqui a timeline por enquanto. Tô terminando de editar. Tentando fazer assim um vídeozinho mais rápido. Né. Algo menos de 15 minutos. Tô conseguindo. Tá ficando bem curtinho. Quer dizer. Bem curtinho o vídeo. Tá ficando um tamanho melhor. Tem bastante conteúdo. Tem bastante coisa. Então né. Uh. Tá foda. Tá foda. Preciso também tomar um remédio. Mas é só pra eu jantar. Eu jantei. Jantei mais ou menos. Eu costumo comer duas vezes durante a noite. Como eu tenho o costume de jantar muito cedo. Eu como alguma outra coisa pra poder compensar. Então por exemplo. Agora eu pedi pra minha veia. Minha mãe fazer um cuscuzinho com ovo. Que é. Nossa. Pelo menos de cuscuz com ovo. Quem não come é doido. Que é muito bom. Não cuscuz paulista. Cuscuz tradicional. Tá ligado. Tá ligado. Muita de milho. Pá. Mano. O bagulho é maravilhoso. E o pé treino tá começando a bater. Aleluia. Porque senão eu não vou conseguir. Cara. Tô quebrado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado de sono. E é que nem eu falei. Mano. Não fiz porra nenhuma hoje. Esse cansaço é único e exclusivamente. Só de minha rotina tá quebrada. Ai que ódio. Nossa. Senão 11h30 eu tô deitando mano. E tapotando o Corsa. E indo de base. Porque pelo amor de Deus. Tá foda mano. Meu rotina tá muito ruim. Tá foda demais. Então agora já estamos já de pé. Consegui manter pelo menos acordado por hora. E como eu tinha falado mano. Eu tô conseguindo acordar cedo. Eu tô conseguindo acordar cedo. Eu tô conseguindo me manter acordado. Porque eu volto a dormir mano. Aí capotei. Aí já era. Hoje por exemplo. Hoje eu levantei mano. Tipo. Hoje eu acordei era 6h30. Segui acordando no horário legal. Só que como eu tô tentando me manter no horário mais de boa. Porque se acordar 6h30 é foda. Então ainda mais como eu não tô andando. Eu voltei a dormir. Vou tentar dormir até as 7h. Quatro minutos atrás eu levantei. Agora eu estou aqui macetando um cuscuz aqui. Então. E a base de energético. Porque olha. Tô com sono. Mas agora eu tô tentando mudar o horário. Então. Tudo bem. Faz parte. Eu tenho que tá acordado a hora que eu for lá pro botão tampa. Porque vou dirigindo. Se eu tiver dormindo dirigindo. Aí tem problema. Bem grave inclusive. Isso tudo certo. Hum. Mas nossa cuscuz é muito bom mano. Na moral. Caralho de bom. Cuscuz é uma das melhores comidas que existe mano. Sério. Fica a recomendação. Cara. Eu não consigo compreender pessoas que simplesmente tem uma birra à toa. Tá ligado. Eu não consigo entender mano. Porque. Mano velho. Ah. Tem uma birrinha. Tem uma briga mano. Eu não entendo. Tipo mano. Vamos aproveitar mano. Vamos deixar de ser chato. Tá ligado. Vamos aproveitar os bagulhos. A vida não é só feita só de certo. É errado. Pelo amor de Deus. É só brincar na pia. Até porque muitas vezes a discussão é nem se tá certo ou se tá errado. Não tem nem discussão. Ai gente. Pelo amor de Deus. Toma bafo aqui mano. Que olha. Eu não quero real no entanto. Por que as pessoas arranjam tanto problema pra porra nenhuma. Tá ligado. Galera que não tá de bem com a vida mano. Parece que não tem mais o que fazer. Eu hein mano. Isso tá porraio também. Cada uma. Não posso controlar todo mundo. E não tem nada a ver comigo essa porra. Não sei se foi uma situação real. É mano. Não fica nada. Uma com a temperatura viu. E agora já de manhã. Já tô já conseguindo concluir. Já o projeto do mês. Tá frio. Tem que ir bem mano. Tem que ir de boa até. Tem tranquilo. O computador tá de boa. Graças a Deus. Tá indo um fluxo bom. E eu vou agora separar a minha barbinha pra poder levar. Como eu tô comendo lá na botanta todo dia. Eu vou separar que eu puder levar. Que é melhor. Meu amigo. Hoje o dia. Hoje eu acordei um pouco tarde. Acordei às oito. Mas oito na tonalidade de boa. Comparado onde tá acordando essa hora. Agora. Antes até mais tarde. De boa. E que? Vai levar carne e frango hoje. Vai levar carne. Tá assim tipo mecânico. Vocês tem a bomba. Não sei. A gente prefira frango. Não sei. Empresa a minha. Não tem nada na prática né. Ah. Vou pegar aqui. Separar já as coisas que hoje eu vou. Hoje eu vou de trem. Me treinar que é a rodízio né. E também por conta que hoje. Minha pele já tá de boa já né. Já tá tranquilo. Quer dizer assim. Não tá 100%. Mas já dá pra poder ir de boa. Então vamos. Separar aqui uma metinha. E bora que a quinta-feira tá só começando. Se tu sabe quem eu sou. Que se foda o que pensam de mim. Cara. Vocês não tão me vendo não. Aí daqui eu te acender a luz aqui ó. 3, 2, 1. Faz a sua luz. Olha aqui. Cara. Eu acabei de. Uma pinceladinha do. Terceiro vídeo do Haluca mano. Sendo muito sincero cara. Tão vendo toda essa polêmica. Eu sinceramente. Sabe o que eu penso? Ai mano. Tem muita gente que tem. Não tem mais o que fazer. Viu patrão. Tipo. Tá beleza. Eu só vi só um pequeno cortezinho. Então. Tipo. O vídeo deve ter mais de meia hora. Eu devo ter visto dois minutos. Máximo. Mas. O que que eu tô falando sobre essa porra mano. É que tipo. Tudo bem. O GN. Seria basicamente o tipo de pessoa que eu não queria contato de maneira nenhuma. Seria o tipo de pessoa que eu realmente não gostaria de ter contato. Que eu pessoalmente. Eu prefiro evitar. Que beleza. No caso do. Suposto. Não vou falar o que é. Porque o YouTube não gosta de palavra. Para motivos óbvios né. Mas. Um caso extremamente delicado. Complicado. E que sinceramente. Eu. 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 Vinicius Duarte. Dificilmente. Iria querer. Alguma coisa. Tem uma amizade com esse tipo de cara. Não queria. Não gostaria. A não ser que eu fosse a perceber que ele realmente mudou. Que pelo contexto eu não tenho como afirmar nem desafirmar. Não tenho como. Não conheço. Não sei. Não posso falar. Muitas atitudes. Muitas vezes. Diz sobre. Tanto na frente das câmeras quanto atrás. São duas coisas. São duas coisas. São diferentes. Mas tudo aconteceu atrás das câmeras. Então. Não tem muito como eu dizer nada. Não conheço. Não sei. Não posso afirmar. Agora. Eu não achei. Pelo menos. Não me aparentou. Como pessoa. Que era um caso. Tão. Nitidamente. Que era um filho da puta. Psicopata. Pode ser o meu. Pode ser percepção minha. Errada. Tudo bem. Não tenho problema nenhum com isso. Mas não me aparentou. Não me aparentou ser algo tão criminoso. Até porque também eu acho que também não é algo tão criminoso que eles não teriam levado a polícia. Então assim. Não me aparentou. Pessoalmente não me aparentou. Me pareceu uma situação de merda. Pareceu. Pareceu que passou do ponto pra caralho. Pareceu. Pareceu que se forçou demais pra poder simplesmente seguir algum bagulho. Pareceu. Pareceu que simplesmente ele fez isso tudo porque ele é um puta conclusão. Pareceu. Porém assim. Tudo começou com pareceu. E aí que tá o ponto. Tudo como tudo que eu falei aqui começa com aparenta. Começa com as aparências. Então assim. Eu não posso também levar como verdade absoluta a verdade dos outros. A fala dos outros. Eu posso pegar trechos que cada um falou que não fazia sentido. Como por exemplo os dois vídeos que tivemos. Os do Halouka. São uma merda. São um lixo. Em questão argumentativa. Não tem nada. Em questão argumentativa não tem. É um react que como o Digo falou. React vacabundo. Mas sim. Sinceramente. Que mais que vocês botam nessa porra. Eu tanto que eu até pensei. Porra. O Halouka deve ter desistido. É mano. Se eu já tava prometido a ver semana passada. Eu não tô um circo do caralho pra nada. Sinceramente. O caso do Halouka. Que pra mim é um grande caso. É um bagulho que eu vi o Golvácio falando. Mano. Acho que não sei se foi o Gol. Não lembro. Acho que foi o Abel na realidade. Que foi falando. Mano. O cara teve. Teve quatro chances de se explicar. E nas quatro falhou miseravelmente. Nas quatro. E aparentemente. A quinta. A quinta posição. A quinto vídeo. Foi o que se apresenta algo interessante. Com todo respeito. Com todo respeito. Tô cagando agora. Tá ligado? Se você quisesse realmente se limpar. De toda essa polêmica. De todo esse problema. Tinha feito em um dos outros quatro. Simples. Tinha feito em um dos outros quatro. Se você tinha tanta certeza sim. Se você tinha mostrado tudo isso. Ó o meu. Mano. Não vou falar citado. Porque já tinha. Mano. Quatro vídeos. Sendo mano. Sendo esses quatro. Três vídeos. Que. Sinceramente. Três não. Os próprios quatro. Que não levam nada de lugar nenhum. Só prova e desprova. Tudo que ela falou. Ele falou. Desculpa. Ele falou. Enfim. É um monte de coisa. Sinceramente. Eu não acho que. Possa valer a pena. Alguma porra. Enfim. Deixou isso. Agora dormir. Tá tarde. Três acordados. Três da manhã. E nosso projeto. Tá muito lindo. Cara. O projeto. O projeto desse mês. Tá lindo demais. Rapaziada. Vou falar pra vocês. O projeto tá ficando muito. Sério. Eu tô orgulhoso de mim. Eu tô orgulhoso. Olha. Inclusive uma coisa. Eu tava percebendo hoje. Quando tava lá. Mano. Não tava mais bom. Eu não tenho vídeo pra poder rodar. Enquanto tava lá no trabalho. Né. Então eu não pensei. Pô. Eu preciso que elas vejam. Que é mais conteúdo. Tipo. Não tem muito. Mane. Não tem algo. Que torne um conteúdo. Mesmo. Tá ligado. Ficou mais um vídeo sério. Beleza. É a proposta. Mas não. Não quero só que seja isso. Vou começar a focar mais nisso. Onde eu pudesse ver. Meu passado inteiro. Deixa eu mudar a câmera. Aí. Aí mano. Nossa. Tô com uma fome lazarenta. Eu. Aqui. Sobrou só isso aqui. Do que eu comprei. O que eu comprei. O que eu comprei. Por quê? Porque eu tava afim. Na verdade é uma só. Nossa. Só sobre isso. Tô. Tô depressivo. Queria tanto. Ó. Só esse restinho aqui. Tá bom. Depois eu pego mais. Agora bora subir. Que tem jogo da Laude. E também. Eu tenho que me disponibilizar em vocês. Aqui nesse vlog. Porque. Já deu. Né gente. Amanhã virado. Esqueci de esquentar. Como é que é a palavra? Amanhã tem viada cultural. E eu quero gravar para o próximo vlog. Esse que eu tô junto. Porque é. Viada cultural. Pra quem não sabe. Aqui em São Paulo. É um evento. Que acontece. Uma vez no ano. Onde faz vários shows. Aqui pro São Paulo. Faz uma cacetada. E eu provavelmente vou amanhã. No Ayangabaô. Eu vou confirmar hoje. Do roteiro. Que eu vou fazer. Mas. Eu quero ir lá muito. Ver. Pra poder passar um tempo. Tem. Mano. É muito show gratuito. 100% gratuito. Assim. Vou entrar no mérito. Da discussão. Que é gratuito mesmo. Não mais. É um show que você não paga nada pra entrar. É um show de artista bom. Como a gente tem Pichote. Temos Pissirico. Gloria Grover. Que é o que eu quero ver. Também teremos. Quem? Marina Sena. Que eu gosto. Eu gosto muito dela. Pouca gente conhece. Mas eu gosto muito. Temos da Ana Vitória. Também. Tem um moncado de artista bom. E Marcelo. Eu quero muito ver. E aqui. Eu vou me despedindo de vocês. Meus caros. E sim. Esquentou. Tá? Impressionantemente. Nesse tempo. Esquentou. Porque eu pôr comida. Mas. Muito obrigado. Por vocês estarem aqui até agora. Eu sou o Vinicius Duarte. Só tenho a agradecer a vocês. Aqui eu me despeço. Valeu. Tchau. E foi. Oi.